Olá, seja bem-vindo mais uma vez, você está no Maná Eterno, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos começar hoje uma série sobre os heróis da fé, espero que vocês gostem. Bom, vamos começar com o primeiro que abre a galeria da fé, que é chamado de Abel. Bom, vamos falar agora sobre Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Ali em Gênesis 4, 4, vai nos dar a informação de quando Abel e Caim decidiram fazer um sacrifício para o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer assim, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja a diferença, porque Caim também ofertou ao Senhor, mas Caim trouxe o fruto que estava ali. Abel pensou em dar o melhor para Deus, tirou os primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E a palavra vai nos dizer que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Deus não está aqui fazendo acepção de pessoas. A palavra está nos dizendo que Deus está olhando para o interior de cada um de nós. Conforme nós ofertamos, como nós ofertamos a Deus. E não o que necessariamente nós ofertamos. Mas primeiro ele atenta para nós e conforme nós somos diante de Deus, nós ofertamos. É essa a diferença, é isso que Deus está olhando, porque ele atentou para Abel e atentou para a sua oferta. Então não é porque Deus preferia a ovelha ao invés de frutos da terra. Não tem essa preferência. É na verdade como está o seu coração para ofertar. E Hebreus 11, 4 vai colocar Abel abrindo a galeria da fé e diz Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. O testemunho de Abel ainda hoje fala, porque ele foi justo. Ele teve um coração grato ao Senhor. Ele quis oferecer para Deus os primogênitos. O melhor, o melhor foi para o Senhor. Que a gente possa aprender com Abel e oferecer o melhor da nossa vida para Deus. Oferecer aquilo que, como Davi falou, nunca oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Então que a gente possa se esforçar em dar o melhor para Deus. Porque Deus está atento a nós e ao que nós ofertamos para Ele. Então agora eu te peço que você se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos, para que a plataforma possa fazer nossos vídeos alcançarem o máximo de pessoas possível. Tá bom? Deixe um like e já ative o sininho aí. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado.